A meta, queridos Carla e Leonardo, que Deus estabelece para vocês nesse amor mútuo, é uma meta alta. Amar um ao outro como Deus e como Jesus ama cada um de vocês dois. Amar um ao outro como Deus e como Jesus ama cada um de vocês. Amar um ao outro como Deus. Amar um ao outro como Deus e como Jesus ama cada um de vocês. Amar um ao outro como Deus e como Jesus ama cada um de vocês. Amar um ao outro como Deus e como Jesus ama cada um de vocês. Amar um ao outro como Deus e como Jesus ama cada um de vocês. Amar um ao outro como Deus e como Jesus ama cada um de vocês. Amar um ao outro como Deus e como Deus ama cada um de vocês. Amar um ao outro como Deus ama cada um de vocês. Legenda Adriana Zanotto